A janela de transferências do mercado brasileiro, ela abre a partir do mês de julho. Mesmo que o Inter tenha prometido não fazer grandes investimentos, por entender que o elenco está praticamente fechado, um jogador que é um sonho de consumo da direção, entra definitivamente no mercado. E eu falo do lateral esquerdo, Alexandro, com duas Copas do Mundo na bagagem e ídolo na Juventus, onde se despediu neste final de semana. Aliás, nessa despedida, Alexandro falou a respeito do seu futuro e se emocionou. A gente fala sobre a possibilidade deste jogador chegar ao estádio Beira-Rio ou ao elenco do Internacional. E qual a concorrência que a direção colorada teria dele no futebol brasileiro, agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, eu quero falar sobre o lateral esquerdo, Alexandro, que se despediu da Juventus neste final de semana, inclusive marcando um gol. Se emocionou, foi homenageado e, nas entrevistas que concedeu a respeito do assunto, Alexandro falou sobre também o seu futuro. E a gente traz todas essas informações aqui porque o Inter, sim, tem interesse neste jogador. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Lembrando que as guias para pagamentos de IPVA, aqui no Rio Grande do Sul, elas estão suspensas porque o sistema está fora do ar. O DETR-RS, em parceria com as esferas nacionais dos departamentos de trânsito, eles estão buscando o reestabelecimento dessas guias desse sistema de pagamento. E, em seguida, todo mundo vai ser notificado que isso voltou ao normal. Enquanto isso, a Zapay também trabalha em pagamentos de impostos fora do Rio Grande do Sul. Baixe o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. E com o cupom ADUPLA20, tu tem ainda 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Gente, vamos falar sobre Alexandro. Houve uma especulação muito forte no nome deste jogador envolvendo o Internacional, em especial no início da temporada, quando o Inter estava muito forte no mercado, buscando o lateral esquerdo titular, que seja um cara de grife, de nome. E este cara seria o Alexandro, porque o Alexandro está encerrando o seu contrato na Juventus da Itália. E ouviu diversas propostas, diversos projetos de diversos clubes do futebol brasileiro, já que o interesse dele, neste momento, é retornar para o futebol nacional. E, neste fim de semana, o Alexandro fez seu último jogo pela Juventus. Ele participou da vitória pelo placar de 2x0 sobre a equipe do Monza, inclusive marcando um gol. E, ao final da partida, foi homenageado, muito homenageado, por toda a torcida da Juventus, por todo mundo que estava na Arena Juventus. E falou também a respeito do seu futuro nesta homenagem. Disse Alexandro, O próximo desafio, como sempre, darei o meu melhor independente de onde estiver. Por qual time, nada foi decidido ainda. Mas tenho certeza que serei muito feliz na minha próxima casa. Foram nove anos de Juventus para o Alexandro, que é ídolo da torcida local de um dos maiores clubes da Europa. E que agora busca o seu próximo passo no futebol brasileiro. E o Alexandro mesmo confirma. E aí, o que a gente tem de informação de bastidor vai ao encontro disso, de que não tem nada fechado ainda com nenhum outro clube. O que coloca uma possibilidade aberta no Internacional. O clube que está, neste momento, mais próximo do Alexandro, pelo menos do ponto de vista de especulação de noticiário, o que tem uma especulação mais forte, o que tem um indício mais forte, o que tem um avanço mais forte pelo jogador nas conversas, é o São Paulo. O São Paulo é um time que está apostando no Alexandro e avançou nas conversas de alguma maneira. E seria o principal concorrente de uma eventual briga pelo jogador que o Internacional poderia buscar. Qual é o papel do Inter nessa situação do Alexandro? O Inter buscou informações lá no início da temporada. O Inter conversou com o Alexandro. O Inter apresentou um projeto com bases salariais. E tudo isso foi colocado na mesa para o Alexandro, que não tomou uma decisão a respeito do tema. Mas o Inter mesmo se viu mais distante da negociação naquele momento. O ponto é, até agora, e agora o jogador vai de fato focar nesse assunto, não há uma definição, não há uma assinatura de contrato, não há um acordo fechado. O Inter diz no bastidor que não vai fazer grandes investimentos porque entende que o grupo está fechado. Não vai buscar a contratação incessantemente de algum jogador para alguma posição que esteja carente. Não é esse o modus operandi do Internacional nessa janela de transferências do meio de ano. Mas, se aparecer alguma oportunidade de mercado, o Inter pode buscar. E o Alexandro viria neste encaixe. Um cara como uma oportunidade de mercado. Bom, o São Paulo estando próximo do jogador, diminui essa chance? Diminui essa chance. Mas não dá para a gente descartar completamente ainda. Mesmo que, no bastidor, a direção do Inter não traga otimismo quanto à possibilidade deste jogador. Que agora sim, vai definir o seu futuro. O Alexandro está livre no mercado porque já se despediu da Juventus e está agora analisando as propostas e possibilidades que tem. O mais provável é o São Paulo? É. Mas o Inter, de alguma maneira, corre por fora na busca deste jogador que tem como grande impeditivo o salário alto. Ele é um cara que ganhava acima dos 2 milhões de reais por mês lá na Europa, tá? E que, obviamente, vai ter que diminuir muito o seu salário para jogar aqui no futebol brasileiro. O quanto ele aceitaria diminuir? O quanto o Inter aceitaria pagar? São alguns dos pontos que hoje afastam bastante o Inter do Alexandro. Mas que, agora, tudo isto será estressado. Tudo isto será abordado pelo próprio jogador que vai definir o seu futuro nos próximos dias. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto